O cara não mostra? Ah, claro A raça não mostra? Música Júnior Cesar no fundo do campo Chegou para cruzar Ganhou do marcador Grande jogada do Coru Quando o torcedor sai de casa e vem para o Estádio Olímpico para acompanhar os jogos do Grêmio, aqui onde eu estou, nas cadeiras ou nas arquibancadas, não sabe muitas vezes que por trás de todo esse espetáculo tem muita gente trabalhando. E às vezes não sabe também que aqui, logo acima, nas cabines de imprensa, muita gente está se preparando para contar a história de cada um desses jogos. A maioria dos torcedores, é bem verdade, as pesquisas mostram isso, já se acostumou com um personagem especial, Pedro Ernesto de Nardim, narrador da Rádio Gaúcha. E ele que, além de contar muitas histórias do Grêmio, conta histórias em geral do futebol brasileiro, do futebol mundial. Pedro Ernesto de Nardim está se preparando para uma marca histórica. Em 2014, aqui no Brasil, ele completa 10 Copas do Mundo e isso virou livro. 10 Copas é demais, um livro que o Pedro Ernesto está lançando para contar as suas histórias. Ninguém chega nesse ponto por acaso. Quem chega aqui tem muita história para contar, não é mesmo, Pedro Ernesto? A metade dos campeonatos mundiais eu participei, ou como narrador ou como repórter, sempre pela Rádio Gaúcha. E eu te confesso que eu tenho orgulho disso, mesmo entendendo que a Copa é um negócio que tem muito sacrifício para quem participa profissionalmente, porque a gente trabalha durante 30 dias, dia e noite, enfrenta fuso horário, às vezes não tem tempo de fazer refeição. Mas como o nosso negócio é esse, e o maior de todos os acontecimentos é a Copa do Mundo, é claro que eu queria estar lá, estive lá, devo estar na Copa do Brasil, se Deus quiser, se nada acontecer de ruim, e eu espero que não aconteça. Então são 10 Copas em 20 e isso me deixa muito feliz. E a partir daí eu fiz questão de colocar isso num livro contando não a história dos campeonatos mundiais, mas a minha história, primeiro a minha história de vida, uma espécie de autobiografia. Narrador, repórter, Pedro Ernesto já passou por todas essas, e já contou muita história do futebol brasileiro em Copa do Mundo. Mas ele escolhe aquela que foi a mais marcante, aquela que foi a principal para ele, 2002, é claro, a família Filipão, a família Escolari. Do ponto de vista positivo, 2002 foi a melhor Copa de todas, com o Filipão, o Filipão naquele momento soube valorizar os grandes talentos, e tinha três grandes talentos, três jogadores de outra esfera, os três R's, os dois Ronaldinho e o Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho quando jogava futebol, lembra? Lembro, lembro, faz tempo já, o pessoal que está no dia da criança, alguns não lembram. É verdade, ele não joga mais, ele agora faz festa. E o Filipão valorizou aqueles três jogadores, e eles decidiram a Copa do Mundo, foram sete vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Foi um negócio realmente maravilhoso. Por recorde, caputenta para Cleberson, Cleberson se mete na minha direita, olha ali quem sabe o segundo gol, para acalmar o povo brasileiro, para liquidar com a Alemanha, para botar a mão na taça, Rivaldo deixou para o Ronaldo, o Monarca vai fazer, atirou e gol! Gol! Vai terminar, termina a colina, chega a colina, pegou a bola, eu sou pinta! É a sua pinta! O Brasil é pinta! Fique de papo! Somos milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente, a corrente pra frente parece... Agora você se pergunta, né, o que tem a ver o Grêmio, Copa do Mundo, Pedro Ernesto, pois saiba que o Pedro Ernesto também está na história do Grêmio. A gente pode voltar um pouco no tempo e relembrar essa vibrante narração do Pedro Ernesto, aqui no Estádio Olímpico, 1996, Grêmio Portuguesa, Grêmio Bicampeão Brasileiro. Pesquenteio, foi pra bola, levantou, afasta César Augusto, voltou a bola pro Zé Alcino, dominou, fora nada, atentou pro Paulo Nunes, não tem impedimento, vai marcar, atirou, gol! 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 Gol do Grêmio! Olha o levantamento pro Afonção, cortou a zaga, rebote, o Ailton, uma bomba, gol! 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 Gol do Grêmio Campeonato! Gol do Grêmio! O Grêmio Bicampe! O Grêmio Bicampe! O Grêmio Bicampe! Um ano depois ele estava lá convocando aquele exército azul, aquele exército que invadiu o Rio de Janeiro com apenas 5 mil soldados pra ganhar do Flamengo e trazer o tricampeonato da Copa do Brasil, lembra aí como foi? Rodrigo Grau tentou girar, perdeu, voltou pro Miguel, pro João Antônio e a chance dominou, passou pelo Brancador, atirou, gol! 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 Gol do exército de ferro que o Rio Grande do Sul coloca para o Brasil e o mundo aplaudir! Este exército de ferro gaúcho, representado pelos 11 jogadores do Grêmio! Dessa o Miguel Brotacírio, pro Roger, tá valendo! Pode estar pintando agora o gol do Grêmio! Lá vai Roger, cruzou o raceiro, o Miguel atirou, gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Há exatamente 11 horas 17 minutos, 11h17 da noite, deste histórico 22 de maio de 1997! Há 35 minutos! Portanto, faltando 10 minutos para terminar a partida! Este é o gol do tricampeonato brasileiro da Copa do Brasil! E quando uma vitória parecia quase impossível contra o super time, treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, eis que o Grêmio ganhou o tetra da Copa do Brasil em 2001 contra o Corinthians! E lá estava de novo o Pedro e Ernesto e Nardinho para contar essa história! Foi para a bola, Marinho de cabeça! Gol! Marinho! Bora para o Zinho! Entra o livre, vai marcar mais um, atirar, gol! Gol! Deuze Gaúcho! Dispore o Mingo! Só não sei se foi Maragato ou foi Chimango! Grande bola para o Baiano, é só fazer o Baiano, tocou para o Marçarino, golaço! Gol! Supremo, humilhação corintiana! Grêmio, seis vezes campeão brasileiro, campeão dos campeões! Grêmio, ah, eu sou gaúcho! Esse foi um sala de imprensa especial, né, que traz a história de Pedro e Ernesto e Nardinho, um pouco dessa história, ele que está lançando esse livro agora, 10 Copas é demais, ele que é uma referência para muitos dos narradores da nova geração do rádio esportivo, principalmente o rádio esportivo do Rio Grande do Sul. Vem de uma escola de Pedro Carneiro Pereira, de Armindo Antônio Ranzolim, mas é claro, Pedro e Ernesto e Nardinho já é uma lenda dentro do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, e nós que estamos começando agora, eu como narrador que estou começando agora, aprendo muito cada vez mais com Pedro e Ernesto e Nardinho. Esse foi o Sala de Imprensa de hoje, especial, lançando esse livro do Pedro e Ernesto. Na semana que vem a gente volta com mais uma atração. Um grande abraço, Planeta Tricolor. Rodrigo Grau tentou girar, perdeu, voltou para o Miguel, para o João Antônio, e a chance dominou, passou a perna, marcador, assinou, gol! Gol! Foi para a bola, Marinho de cabeça! Gol! Marinho! Voltou a bola para o Zé Alcino, dominou, fora, nada, atentou para o Paulo Nunes, não tem perdimento, vai marcar, assinou, gol! Grande bola para o Baiano, é só fazer o Baiano, tocou para o Marcelinho, golaço! Gol! Pote está apontando agora o gol do Grêmio, lá vai Roger, cruzou o Rancê, no Miguel, assinou, gol! Cortou a zaga, rebote o Ailton, uma bomba, no gol! 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 Para o Zé Alcino, entra o Líbio, vai marcar mais um, atirou, gol! Gol! Deu o Zé Gaúcho! Dispore o Mango! Só não sei se foi Maragato ou foi Chibango! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma